Combate a violência contra a mulher, porque algumas mudanças vão acontecer para agilizar a aplicação de medidas protetivas. Então, notícia boa agora para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. A Fernanda Sete é que tem uns detalhes para a gente lá de Brasília. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou alterações na Lei Maria da Penha, que vão garantir mais proteção à mulher vítima de violência doméstica. A partir de agora, além do juiz e do delegado, o policial também terá a permissão de estabelecer o afastamento imediato do agressor. A medida deve ser comunicada à Justiça em 24 horas, já que ela decidirá pela manutenção ou revogação da medida protetiva. O Ministério Público deverá ser comunicado. Antes das alterações na lei, a mulher que pedisse proteção à Justiça tinha que esperar até três dias pelas medidas protetivas. De acordo com a coordenação das Delegacias de Atendimento à Mulher da Paraíba, de janeiro até março de 2019, mais de mil inquéritos foram instaurados nas Delegacias da Mulher do Estado e mais de mil medidas protetivas foram concedidas. A média é de 11 mulheres agredidas por dia na Paraíba. Outro ponto alterado na lei é com relação ao agressor preso. Agora, ele não terá direito à liberdade provisória quando houver risco à integridade da mulher ou à efetividade da medida protetiva. Fernanda Sete, de Brasília, para a TV Tambaú. E quanto mais as leis que protegem a mulher sejam mais rígidas, mais serão eficazes, porque a impunidade alimenta o crime. E aí a medida protetiva muitas vezes é concedida, é solicitada pela delegada, mas aí tem que enviar para a Justiça para que a Justiça realmente conceda essa medida protetiva. E aí até que o homem agressor seja notificado, leva um tempo. Então é importante que esse processo seja acelerado o mais rápido possível para garantir esse direito à mulher. Já que a polícia percebeu a necessidade dessa medida protetiva, que isso deveria ser automático, devia estar valendo automático. O próprio policial tinha que ir lá entregar a intimação a esse cidadão que não está cumprindo com as obrigações dele. É um agressor, não é nem um cidadão. E olha, a gente fala agora sobre o rompimento de uma tubulação.